Hi there, English Students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nós somos professores de inglês. Nossas aulas são focadas em conversação para níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos ver algumas perguntas e respostas relacionadas a estudos. Let's get started! Repita as frases em inglês. Você é estudante? Are you a student? Sim, estou estudando arquitetura. Yes, I'm studying architecture. Em qual universidade você está? Which university are you at? Onde você estuda? Where do you study? Na Universidade Federal de Minas Gerais. At UFMG. O que você estuda? What do you study? Estou estudando física? I'm studying physics. Estou estudando química? I'm studying chemistry. Estou estudando medicina? I'm studying medicine. Estou estudando engenharia. Estou estudando engenharia. Estou estudando engenharia. Você está estudando? Are you studying? Não, eu estou trabalhando. No, I'm working. Não, terminei a escola no ano passado. No, I left school last year. Far out. Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time. Estou estudando engenharia. Estou estudando engenharia.